Chamo-te porque tudo está ainda no princípio, e suportar é o tempo mais cumprido. Peço-te que venhas e me dês a liberdade, que um só dos teus olhares me purifique e acabe. Há muitas coisas que eu não quero ver. Peço-te que sejas o presente. Peço-te que inundes tudo. E que o teu reino antes do tempo venha e se derrame sobre a terra, em primavera feroz precipitado.